Salve família, começando mais um vídeo aí no canal, mano. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa seu like aqui embaixo. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela também, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, certo? Só siga lá. Mano, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, certo? O gordão acorda todo mundo da mansão, todo mundo tem horário pra acordar aqui, só que ninguém acorda no horário, certo? Então eu vou filmar pra vocês aí, ó, a mansão aí. Como vocês viram, o Darlame fez um convite pra ser novo morador da mansão, mano. E agora eu sou o novo morador da mansão, certo? Então acompanha aí o dia, eu vou gravar um videozinho pra vocês, mostrando um pouquinho do dia de hoje, certo? E vou mostrar o gordão acordando todo mundo. Olha o palma aí, meu cara. Rapaziada, o gordão acorda todo mundo, olha o prazer dele de acordar todo mundo, ó. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje eu caí da cama, filho. Nossa! A rua vai cheia de... Renan. Renan. Bom dia! Bom dia, Vini! Oi! Bom dia! Bom dia! Acorda! Ô, acorda! Aqui, ó, aqui dá pra trabalhar com o dado, viu? É. Ô? Tá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Olha o outro, já tá acordado. A porta nem faz barulho, hein, mano? Liga, a costa é assustada, gente. É? Vamos lá, aqui tá dentro, ó. Pode nem achar o pau. Uma de arma. Eita, porra! Tá na neve? Ó, ó, outra neve. Ô, lá do Vem Maria. Cê, meu quartozinho, lá do dado. Cama! A cara toda cheia de remela. Toda cheia de remela. Tá, mas vai cuidar os outros, né? Aí o Emerson, aí o Emerson é o mais trouxo. Eles trancaram, eles colocaram a madeira. O cigano tá aí, o cigano que é o mais bravo. Tá, eles colocaram a madeira. Abre aqui, parceiro. Ó. Cadê o Emerson? Fiz, qual que foi a parada? Vai entrar no taco? Ele falou que não acordar sem entrar no taco, filho. E aí, cigano. Cê dá-me de conchinha aí, parceiro. Tá com saudade da mulher, né, Emerson? Aí tá dormindo com cigano. Sabe, caralho? Ele ficou bem bom ontem quando eu lançava o celular dele lá embaixo. Ó lá, aí ficou todo mundo, acusando todo mundo que tinha perdido o celular. Entendeu, tá? Eu falei, perdi meu celular. Não acusei ninguém. Acusou sim, falou que o Darlan ia puxar nas câmeras pra ver quem pegou, safado. Então, pra ver quem pegou. Se você bebe, é igual aquele ditado. Não, o fulano de bebo não tem dono. O que? O bebo não tem dono. O negócio é pra ver, parceiro. Eu também do teu, parece uma casa da moeda. Morre esse cão. Acorda, hein, Emerson? Acorda, acorda. Tem reclamação. Vai cuidar todo mundo. Todo mundo. Tá com Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Ó o Pelps. Bom dia, como você está? Ó o Pelps. E aí, moreno? Você acordou mesmo? Lógico, filho. Falei que ia acordar e gravar todo mundo aí, ó. Acordar todo mundo, ó. Falei, filho. Vamos lá, moleque. E agora vai dar uma hora do fulano. Nenê e Pepe. Bom dia. Bom dia, amores. Abra a porta. Senão é pior. Ah, senão vocês vão ver o que eu vou estar tentando o que é aqui na porta. Vocês vão se assustar quando você vê. O que é que eu estou batendo aqui na porta? Bom dia. Bom dia, Denise. Olha, ela já veio olhando. Ela já veio olhando. Bom dia. Bom dia. Eita, pô, cabelo. Tá, pô. Bom dia, Pepe. Bom dia. Bom dia, galerinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos dar sua beleza quando você acorda. Bom dia, parceiro. Ó o fantasma. Dá um jeito que ele demigra. Dá um jeito, ó. Opa. Opa. Vai não ficar gaga agora o Osório e o G. O que dá mais trabalho para acordar na casa é aqui agora. Eita, pô. Osório e o G. Eita, pô, vamo. Bom dia. Acordou? Acordou, Delícia? Dá um bom dia para nós. Dá um bom dia para nós, vai. Abre a porta aqui, abre. Abre a porta, Delícia. Vai não abrir. Tá de cueca, né? Abra, caminhão. Se você ver o que é que eu estou batendo aqui, você vai se assustar, hein? E o Osório, o cara de bunda. Olha aí, familiar, a visão aqui de cima, aqui, ó. Se liga. De cima, lá embaixo, lá, ó. Bom dia, Giovana. A Giovana, é por isso que ele não quer abrir a porta, esse safado. Bom dia, Giovana. Giovana, acorda. Giovana. Mentira. A galera dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora acordou. Acordou. Acordou todo mundo, rapazes, ali na mansão, agora, ó. Já era, ó. Prazer do gordão de acordar. Já caí, caí, já está acordado. O homem já está acordado lá, ó. Aí, família, vamos brincar agora, ó, de corrida na lona, hein? Vai dar merda isso daí, vai dar merda. Só acompanha aí, ó. Você tem que ser ligeiro, o cara tem que ser igual nós. Mas é isso que eu estou falando, mano. O que, o que? Por isso que eu te chamei. Só os moleque doidos. É o que? Qualquer... É corrida, né? É. Não importa como eu chegue lá. Não, é em pé. Você tem que chegar em pé. Tem que chegar em pé. Ah, assim eu também, né, o cabaço. Se eu sou level, eu ia voar lá no barco. Não, não. Pode ir de bunda, igual o Dinho Alves, assim, ó. É, roda assim, mano. Pela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Vai lá na primeira passada, vai de cara. Agora fica assim, ó, balançando a bunda, assim, ó. Mano, vai dar merda isso aí. Cadê, ó, pega um time azul aí, faz um time azul, um time azul. Vai, tira dois, tira dois, tira dois. Nunca jogou na Europa, parceria, nunca jogou na Europa, nunca jogou na Europa, nunca jogou na neve. Ciclo aqui, meu preparador, por favor. Cadê, ó? Ciclo aqui. Ciclo aqui. Cara, nunca jogou na neve, é? Pergunta se alguém fez história, mas com a galera, eu tô fazendo história, fazendo conteúdo. Chocou na neve, chocou na neve. Vai galera, bora, burro, um, dois, faça. Ei, gente, peraí. Vai, dá pra separar a população. Vamos fazer gadião, mas de viado, né? Não, assim, então, rapidão, bota essa. É, então, jogando a futebol, vamos rolar a situação, não, caralho. Acho que não, vamos rolar. Pelo direito do hotel do Vanessa. Vê lugar. Ô, menino, velho. E o trabalho pode dar, você pode dar, você pode dar o resultado de um verde e o resultado para um juiz e eu buscando a matemática de uma risa de filho, amor, amor Sendo um minuto o silêncio, cada... Karol pucássio é o Big Brother, um minuto o silêncio É, é, pápará, pápará, amor, pôpará É o seu parabéns! Será que tá dando gravação? Esquece! O jogador cara não olha pra cara do outro que tá falando! Esquece, agora ó! E aí você! Vamos botar a colise! Vai ali a cena de entrada aqui, vamos lá atrás! Tira o último efeito! Vai correr o abacaxi! Vai chegar primeiro! Isso vai fazer a volta para o abacaxi! Olha só para o Chigano! Está indo para o abacaxi! Ih, está no Chigano! Vitora! Contra o Murilo! Olha só! Oi, meu irmão! Contra o Murilo! Vai fazer a volta! Isso! O bravo pega! Pega! Vamos lá! Ah, mas vai perder! Ah, mas vai perder! Vai! 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 Pega! 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 Tatiana! Vasco! Pega! Pega, checksum, alık! Pega! Pega! Pega, mudar! Me segura, me segura, me segura Me segura, me segura Silêncio, silêncio Você tem que passar a desenha Vamos começar com a festa aí Olimpíadas Funk Mafia com a funga das galinhas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 3, 2, 1 Olha só, ele está no segundo Vai o menino abacaxi Vai fazer a volta Menino abacaxi, ele está no segundo Vini Paulo, contra o Murilo Vai fazer a volta, o Vinipolo O Murilo foi impedido Vai o menino abacaxi Olha só, Murilo, jovem Vem, vim, vim Tão baixa Vem, vim, vim Vai, vim Volta 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 Acabou Acabou! Acabou! Ganhei a gente! Ganhei a gente! Ganhei a gente! Acabou! Primeiro, primeira, com o preto sol. Agora dá pra correr mais rápido. Vamos lá, família! Vamos lá, família! 3! 2, 1! Valeu! Vai! Fala primeiro! Olha só, Abacaxi vai fazer a volta. Olha só, tá empatado ele também. Vai chegar ele! Isso aí! Filho de Paulo, Jovem Dex. Jovem Dex competido. Filho de Paulo, vai chegando. Vamos lá, Fernando. Vamos ao Murilo. O Murilo, derrapou, vai fazer a volta. Olha o Fernando, vem da gente na frente! Olha a família, tinha o Freio na frente. Lá vai chegar o Bório. Tem que ir! 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 Lentão! Lentão contra o Abacaxi! Vai, seu porra! Vai, seu porra! Pega! Pega! Que porra, que porra, que porra! Pega! 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 Olha só! Domingo de Guilherme, eu tô feliz! Procheck! Procheck! Proc procedimento atacasse! Ixch, calma aí, calma aí. Aqueles, tá errado! Que pra público! Foi ruim! Não fui, não, não fui! Foi ruim, influenciou! Foi ruim, foi ruim! Mas o jogador acabou de com a gente e nem foi! Era só o trecho! Então não, se eu deu a vontade. É claro que tem um armário! Tá errado! É Alyx, se eu ganhou? É Alyx ganhou. Não, se você ganhou, fã! Foi ruim, mais de ganhou... Pra quem não for inscrito, certo? Me segue lá no Instagram que vai tá aparecendo aqui também, mano E é isso, certo?